E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é tecnologia. Motoristas de São Paulo já podem indicar na carteira digital de trânsito o real infrator de uma multa recebida nas vias públicas. A funcionalidade também já existe em outros estados do país. E quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Sara Kines, que fala ao vivo da capital paulista. Boa noite, Sara. Como funciona esse processo? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, a indicação pode ser feita pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito e é a opção mais prática para o proprietário de veículo que antes precisava preencher um papel de forma presencial. A funcionalidade já era oferecida em outros seis estados e no Distrito Federal e tem o objetivo de desburocratizar os processos relacionados a autuações de trânsito. Agora, como que isso é feito? Ao acessar a carteira digital de trânsito, é necessário informar o nome e o CPF de quem conduziu o veículo no momento em que a infração de trânsito foi registrada. Isso contando até 30 dias a partir da notificação. Depois disso, o real infrator recebe uma comunicação e deve confirmar a responsabilidade pela infração indicada. Assim, os custos e também quem vai arcar com os custos não é o proprietário, mas sim o condutor do veículo que também perde os pontos na CNH, que são correspondentes à penalidade. E tanto o dono do veículo quanto o condutor, o real infrator, devem ter a CNH digital e cadastro no portal gov.br. O motorista pode receber as multas no celular e fazer o pagamento com até 40% de desconto. E no ano passado, foram feitas cerca de 243 mil indicações de real infrator e quase todas diretamente pelo aplicativo. Carol, eu volto com você. Ok, Sara, obrigada pelas informações.